Música Bom bem-vindo ao seu programa CASH CASH é um programa educativo que tem como foco para fazer mais melhor uso de seu serviço financeiro e de sua importância de 100 Meu nome é Tadei Zé Dandu do seu programa CASH Ei, duche, olha aqui Baratinho Mira, bate até o 80% Tinho Tinho, duche, encoçou O que vai dar penso? Viola, o sabor bom foi a coisa que nós comprou aqui Nós não pagamos a coisa mais importante para mim Tu não pagamos a coisa, você não pagou a coisa mais 50% do seu serviço Você não pagou a coisa muito bom e não pagou a coisa que você paga Mas, duche, não pode usar a carta de crédito? A carta de crédito é o tipo para que você não paga o interesse Ai, não, duche mas, não pode usar a carta de crédito? Já passaram, não? Não pode usar a carta de crédito? Não pode usar a carta de crédito? Eu tenho a carta de crédito Eu pergunto o que eu tenho a ver com a minha conta Bom, eu estou no parque Eu estou guardando o meu amigo na hora Eu estou relaxado Eu acabo de transferir Eu estou online e faço pago de luz e telefone Eu sei quantos centos está sobre a minha conta Claro 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 O mundo tem problema E gente com necessidade Muita segur que o hobby de nós pensa Conta em milha maneira Para nos ajudar Uma donação Então é um hobby importante Para começar a fazer algo Para a gente que tem menos recursos Mas agora que eu faço uma donação Vamos começar a promover Que você vai apoiar Que faz falta para cambiar o mundo? Dar comida ao hambriento E água ao sediento? Alfabetizar a os meninos E manterlos sanos? Albergar a famílias E formar uma nova geração? Dar aos pobres a oportunidade de melhorar? Crear uma rede mundial de pacificadores? Derrotar uma doença Que a paralisada a milhões de pessoas? Põen lograr isto 1.200.000 pessoas Estes homens e mulheres Estão mudando o mundo São gente de Rotary Dirigentes profissionales e cívicos Organizados em mais de 32.000 clubes Prestan serviço voluntário local, regional e internacional Consagrados ao ideal de dar de si Dar de si antes de pensar en si Esto é Rotary Visión para ver Fe para creer E valor para actuar Muchos de nós Muchos de nós Dicimos Me gustaría Ayudar a gente Pero não se me Ocurre como E Rotary Nos brinda Os medios Necesarios Personalmente Tengo Um... Con o fato de que você seja Rotary Já se abriu a porta A todo o mundo Para os Rotary Não há projetos Demasiado grandes Junto com o Unicef OMS E o CDC Rotary A imunização contra a polio A 2.000 milhões de meninos E diminuiu a doença A enfermedade En un 99% Sin tanto dinero Estos Rotarios E nossos colaboradores Realizan uma tarefa magnífica Rotary A gastar Más de 500 milhões De dólares En becas internacionales E ajuda ao exterior E seus programas Sobre resolução De conflitos Capacitan A pacificadores De todo o mundo Quando comencé Na Interpol E nas Naciones Unidas Já tenia nociones Sobre relaciones internacionales Para os Rotarios La recompensa É imensa E inmediata Uma das coisas Que máis desfruto É ajudar a os demais E me lo passo Muito bem O salário Que eu recebo É invalorable Ser Rotaria Me permite ajudar Pero a cambio Recibo muitas retribuciones Rotary International Gente comum Que trabalha Para lograr Cosas Fuera de lo comum Rotary Club Awe nos tem como Invitar Especial Un organización Que te dedica Para ajudar Nuestra comunidade Para ir adelante Rotary Club Rotary Club É Organización Mundial É Surface Club Manero Sabiza De máis antaño Na mundo O agosto Fundado 1905 Na América E agora Que tem mais 200 países E território E tem mais 1.2 milhão Membro mundialmente Rotary Club A agosto Fundada Corsau 75 anos E o clube que se fundou É o clube que se fundou É o Rotary Club Corsau Que 12 semanas Acumplei 75 anos E o clube que me Mestre forma parte É o Rotary Club Willemstad Que no septembro próximo Acumplei 10 anos de existência Rotary Club Busca Projetos En general Para Hende Of Organización De menos Recursos Para Asina Do Nú Aporte Para Ture Hende De Nú Comunidade Porta E Més Un Chance De Siggy Cresce Rotary Club Willemstad Concentra Met Naam Riba Hubentud I Muche Nam Nos Na Rotary Club Willemstad Há Si Hopi Projet Que Nos Hopi Praud Dije Und Projet Nam Por E Ample Ta Un Projet Nú Hay Iuda Un Mucha Hombor Que Nú Mayron Maduro Un Projet Un Joven Para Un Boa Familia Caminda Nán T Ajuda Joven Para Desarrollar Na Més Apesar De School Pazín Nán Há Un Contribución Positivo Para Nán Comunidad Y Pan Familia E Caballero Aki Há Si Hopi Cos Kava Engel Dén Su Aria Anto Et Su Projeto Nán Sempre Engel Succesvol Anto E Projeto Nán Lo Que Ta Haci Ta Puntra Nós Anto Hopi Bia Ora Nost Mere Con Nost Ayudere En Verdad Nost Mere E E E Resultado Manera Ná 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 Lá Pín Con Projeto De Green House Anto Que Green House E Eta Vata Engel Luka E Nán Pan Ná Més Pora Planta Certo Producto Nán De Nán Cura De Nán Bésida Pero També Bivoblet Un Bres Band Nán Atraja Májero Maduro A Cree Un Bres Bres Anto E Bres Outro A Bres Por exemplo, a cidade de Vicentios, também tem muito tempo de orientação de Wishi Marciana e a sua coordenação de apoio da Rotary Club Willemstad. Um softball-team de damas, de bandas, não tem que transportar para o torneio e a torneio. E durante esse ensino, a Rotary Club Willemstad, a financiar o transporte para não poderá-lo fazer. Também, por exemplo, o West Point Riders, eles também nos ajudam a fazer o West Point Riders para não poderá-lo cumprir um equipe, fazer serviço para o povo, para a comunidade, invertir em liderança e fazer fundraising. Para mim, há alguns exemplos de fundraising. Nós temos, por exemplo, a Wokipo Santo Mirame com um barba. Normalmente, a gente não tem um barba. O que é fundraising aqui está, é que nós decidimos, para a luna de março, que a nossa larga, a nossa barba cresce, então, eles nos sponsoram, como se diz, ou seja, uma companhia, que nos sponsoram para que a nossa larga, a nossa barba cresce para uma luna. Então, aqui, grande parte de ação, é uma fundação que usa no tempo de autismo, então, essa é uma coisa que, ao fim e ao cabo, nos faz um fundraising, que nos combina algo com algo da comunidade. O que é Rotary? Somos uma rede de gente como tu, e, por certo, a base das redes sociais. Mais de um milhão em todos os continentes. Sim, estamos em todo o planeta. Juntos generamos ideias, crecemos profissionalmente, e forjamos amistades. Voluntários que servimos a as comunidades do mundo. Estamos em tua cidade. Únete a nós. Somos Rotary. Rotary International. Te esperamos. Te esperamos. NEDO. MAKING A DIFFERENCE. ROTARY CLUB é uma fundação que deseja agradecer a contribuição voluntária de seus membros e beneficiários. Eles têm uma visão para um melhor mundo. Há anos passados, há pessoas que moram ou que tinham problemas com polio. Antes, eles têm uma culpa e se transformaram. Então, a Rotary decidiu um dia, por exemplo, que teve um reto. Ele disse que que o polio foi do mundo. Então, o que nós fizemos, é que vai fazer um projeto de tocar polio para um dos, para um e-mail, para um medicamento, para nós morar de polio. Então, é isso é um projeto que anos que há, até a Corsau também. Nós conhecemos que os anos, que a escola, que a casa, acorde a um momento quando nós estava pegando um um vasinho, pequeno de plástico. Nós precisamos pegando algo roxo, ríos ou suave, então nós precisamos terem. E assim, é isso é que o Atrás de direção Para dar um exemplo de que o Rotary Internacional está aqui, eu posso dar um exemplo. Um exemplo mais importante que eu posso dar é o que aconteceu em Haiti, um par de anos passado com o tremor horrível que aconteceu em Haiti. E no Rotary Internacional, a soro, para dar um termo rôpico artigo, vem o que se chama de shelter box em Haiti. Essa é a soro para chegar em Haiti, depois do terremoto, para arranhar um lugar para viver dentro. Para arranhar uma maneira para não poder cozinhar, para não poder ter água limpa, tudo isso em um período rôpico artigo. O que é o que é mais importante, por exemplo, nós militares aqui na Corsau, a soro para a shelter box em Rotary Internacional chegar em Haiti, como um dia prometo que os haitianos não ganham, para não poder acessar o bebê de tempo, um tremor horrível espécie de terremoto. Esse é um exemplo de o que o Rotary Internacional está no nível mundial, mas tudo isso em relação a nossa região aqui na área do Caribe. Nós temos dois tipos de fundraising. Nós temos um tipo de fundraising que nós temos que coletá-se, então nós temos que fazer uma das coisas de fundraising, mas nós temos que fazer alguma coisa para fazer isso. Nós temos que fazer uma partida com a fundraising, que nós temos que fazer uma das coisas, mas nós temos que fazer uma das bancas. Nós temos que fazer uma das coisas de Rotary Club de Willem-Stadt, que nós temos que fazer uma das relações. Na das relações, nós temos que fazer uma das relações, então nós temos que pagar o seu fio para dominar, mas nós temos que fazer um barbeque, duas bebidas, então nós temos que ganhar um premio. Onde é o premio para ter, por exemplo, um trip para viajar, mas também um premio para ganhar. Então, em um fundraising para a China, agora nós temos que fazer uma das relações, nós temos que decidir onde isso vai, então nós podemos fazer uma das relações muito mais fácil. Mas em outro caso, agora nós temos que fazer uma das relações, por exemplo, a barba, e a barba aqui, uma grande parte da das relações para autismo. Então, para nós, nós temos que escolher, nós temos que fazer uma das organizações que estão atrás de dia, que estão em casa, então nós temos uma boa conexão com eles, então nós temos que fazer com eles, e não podemos fazer isso e fazer isso, e não podemos fazer isso também, e nós nos reportamos também corretamente. Então, uma situação assim, agora uma pessoa faz uma das relações, e não tem nada de ver, eles têm que fazer isso com a comunidade. Então, a fundraising da auto-rally, é o mesmo que você tem algo de volta para você. Você tem dois tipos de fundraising que você tem aqui. D.A.E. está cumprindo o seu horário para a água ou cumprindo o D.B. Dutch Antilles Express, seu antelian airline. D.A.E. está emprudido. D.A.E. está emprudido. D.A.E. está emprudido de diferentes maneiras para contribuir com o trabalho de Rotary Club. D.A.E. está emprudido de diferentes maneiras. D.A.E. está emprudido de diferentes maneiras. D.A.E. está emprudido de nosso clube, Rotary Club Willemstad, é por exemplo, de apoiar nossos projetos. Um projeto que nós criamos barba para um longo prazo. Então, espero que a gente nos apoiar de forma financiera, para assinar esse ano com o nosso HNQC, é um bom projeto. Outra maneira também é para comprar um ticket para um evento que se chama Rotary Rally, onde esse não é só participar de um rally, que é um lugar muito bonito para a nossa comunidade, que também é para conhecer o nosso curso, mas também para comprar um ticket para participar de um projeto de Rotary Club Willemstad. Esse é de dois maneiras para ajudar nosso clube. Mas, de uma forma internacional, nós temos muito maneiras com a gente para ajudar nós. Se a gente tem um website de Rotary Club Internacional, com o www.rotary.org, é também um projeto fantástico que o Rotary está em um nível mundial. Obviamente, as pessoas gostam de nos apoiar com a gente, perguntam a gente só. Claro! Se você tem um projeto na Rotary Club Willemstad, eu tenho certeza de que a gente vai caminando, nossa bicicleta está em pé. Mas também tem gente para ajudar nós com o tempo, ou com o esforço. Por exemplo, um projeto que nós estamos fazendo, que é um projeto que se chama Dare to Wear a Beard. Nós temos muito gente que não é tão membro de um clube, mas quando nós temos ideias assim, para que a grande barba cresça, para uma fundação, nós temos que decidir ajudar nós. Nós temos que criar nós barba, para ser uma luna larga, que não é feita. E tudo isso, quando nós temos que ajudar, nós temos que ajudar com ela. Ou nós temos que ajudar com um tempo, para organizar um evento, para organizar um fundraising, ou para organizar, por exemplo, para ajudar a um casa. Se é tão bem possível, cinco membros de um clube. Se você tiver um projeto com nós, como Rotary Club Willem-Stad, você pode visitar nosso website local, que se chama RotaryWillemStad.org, e nós vamos ter um projeto com nós, como Rotary Club Willem-Stad, para a comunidade de Corsão. Um nível mundial, Rotary tem uma fundação, que se chama Rotary Foundation, que ajuda a diferentes projetos em um nível mundial. Todos nós temos um projeto de Rotary International, e eu consult Communicationsbird para ajudar a postura para identificar nossas plantas. A gente tem a capacidade de ajudar uns outro. A город��이 Damalay, é a soluçãoёз para o Bocumimba, Distributed by Martein Trini Um dia nos lhe volta topa E seita seguro O tributo da assistiva For o momento inicial Tinha hora de visar eu De modo que a boa e a boa família Por concentrar o processo de luto De uma boa ser querida E o último honor mereci Passa sempre dentro do meu coração O tributo, despedir o dignidade New Generations Is Rotary's fifth avenue of service This simply means That as professionals and community leaders We should reach out to teenagers And young adults We can mentor them And offer guidance In professional development E nós podemos instalar um compromisso para a serviço por trabalhar juntos em serviços de serviços. Rotaract é um clube de serviço para jovens de 18 a 30 anos. Clubs de Rotaract podem ser centradas em uma universidade ou na comunidade general. Rotaract é um clube de serviço para a gente que ajuda a nossa comunidade. O primeiro clube de Rotaract é o Arulanta na 1868 na Noord-Carolina, na América. Na Corsal, Rotaract é o Arulanta por Rotaracto de Rotaracto de Curaçao na 1887. E é um clube de Rotaracto de Curaçao para a memória de 50 aniversário. E é um clube de Rotaracto de Curaçao para a gente que está celebrando a 75 aniversário. É um clube de Rotaracto de 25 anos na Corsal. Rotaracto é um clube de comunidade que executa diferentes projetos. Por exemplo, a temporada de São Nicolás, Rotaracto é organizada a festa de São Nicolás, na escola, na bairro com mais necessidade e na escola com notar e fundar no tipo de eventos aqui. O projeto de Curaçao é um projeto muito bonito, mas é um projeto muito bom. E é um clube de Rotaracto. Daarnaast hebben we projecten die we ook tot nu toe eenmalig hebben gedaan, waaronder het project Young People and Politics. En daarin wilden we de jongeren bewust maken van het feit hoe men moet stemmen bijvoorbeeld. Eigenlijk een stukje begeleiding in het kiessysteem van Curaçao. En daarbij natuurlijk de informatie die verstrekt wordt rondom de politiek. Dit was een heel succesvol project en dit willen we misschien vaker gaan doen, alleen dan met een andere thematische invulling. Ook om de Rotaracto op lange termijn op weg te helpen, om ook strategisch wat projecten weg te zetten waarbij we onszelf echt in de kaart spelen. Om een voorbeeld te noemen hebben we nu een idee en dat is onder andere Young People and Entrepreneurship. Hoe start ik mijn eigen bedrijf op? Young People and Culture, want de cultuur op Curaçao is eigenlijk veel rijker en groter dan dat mensen denken. Om lid te worden van de Rotaracto Club moet je eigenlijk uitgenodigd worden door een ander lid. Uiteraard zijn leden zeer welkom, want hoe groter onze organisatie is, hoe groter onze club is, hoe meer projecten we kunnen opstarten en hoe meer we kunnen betekenen voor de community. De Rotaracto Club is heel belangrijk voor de gemeenschap van Curaçao, omdat de leden uit de Rotaracto Club ook uit diezelfde gemeenschap komen en willing zijn om de mensen uit de community te helpen. Maar ook om je eigen social leadership skills te ontwikkelen. Want om projecten op te starten, vereist een hele hoop werk aan organisatie en door middel van die projecten kun je ook je eigen social leadership skills ontwikkelen. MUZIEK 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Rotary e Rotary are organizações para lutar para um mundo. Meu nome é Desiree Dandouk e vamos nos para ver o importante é para ajudar a nossos próximos. Rotary e Rotary e outras organizações para lutar para a HACI. Se você também se juntar, HACI. Até mais. Tchau. 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 Tchau.